Três semanas de sonho, uma viagem faraónica de 18 dias quase à volta do mundo. É assim que a oposição da Madeira vê a visita do Presidente do Governo às comunidades madeirenses na Austrália. Uma viagem iniciada no Funchal, com passagem no Dubai, Emirados Árabes, Bangkok e Singapura. Finalmente, seis dias na Austrália, junto da comunidade. No regresso, uma estadia em Bora Bora, na Polinésia Francesa, passagens ainda por Londres, Paris, Nova Zelândia e Hauckland. Com o jardim viajaram a esposa, uma dezena de empresários e três jornalistas. Ora, a grande questão da oposição é saber quem pagou tudo isto. O que nós pomos em causa é o que nos parece ser uma certa confusão entre aquilo que é serviço público, visita às comunidades, e o que nos parece ser, ao mesmo tempo, um passeio turístico. Qual as ajudas de custo abonadas a cada um desses elementos, qual o valor da viagem de cada uma das pessoas que também integraram a comitiva, e o valor global da mesma, e ainda saber se os empresários que acompanharam também o Sr. Presidente nesta viagem, qual foi o volume de negócios e quais foram os negócios feitos. O PSD Madeira desvaloriza a preocupação da oposição e recorda outros custos da República. Eu lembro-me que isto é uma viagem praticamente ao outro lado do mundo, que implica várias escalas, e é nesse contexto que devemos ver isto, e não valorizar questões menores, numa altura em que, por exemplo, se ficou a saber que o Governo da República perdeu 280 milhões de contos com a política dos subsídios aos combustíveis. Alberto, o João Jardim regressa ao Funchal amanhã, ao fim da noite, e certamente que não vai deixar de responder de forma mais contundente a esta e outras questões internas do próprio partido que se levantaram durante a sua ausência. Há já quem perveja que Jardim vai partir a loiça, aliás, como é sujeito. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI no Funchal.